Bom, e neste final de semana tem dois jogos envolvendo aí clubes piauienses na série C e D do Brasileirão. O Alto já está de volta ao Piauí e tem filho de jogador do Jacaré que não para de comemorar um sonho realizado mesmo após a eliminação do time do Alto na Copa do Brasil para o Flamengo do Rio de Janeiro. Confira. Esse é o Davi, ele é fã do Gabigol. Faz o Gabigol aí, Davi. Não dá. É muita emoção. Sabe por quê? Viu na televisão? Louco de quem? Conseguiu, mãe. Estou completando 18 anos hoje. O papai conseguiu, filho. Chegou no CT com aquele cajão. A camisa do Gabigol. Toda essa emoção é porque o papai do Davi, o Jason, lateral esquerdo da equipe do Altos, conseguiu a camisa do Gabigol no jogo da última quarta-feira pela Copa do Brasil. O garoto viralizou na internet e o Jason comemorou nas redes sociais realizar o sonho do filho. O jogador Jason e toda a equipe do Altos têm um novo desafio. Um confronto direto contra uma equipe que também está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético Cearense, amanhã, às três da tarde, no estádio Lindolfo Monteiro, aqui em Teresina. É um encontro decisivo para o Altos, já que não tem jogos de volta na primeira fase da Série C. No domingo, o duelo é 100% piauiense. Em campo, a rivalidade entre Fluminense e 4 de julho. O vaqueiro campeão piauiense quer voltar à liderança do grupo na Série D. E o time de Piripiri busca a reabilitação e voltar para o G4. A partida acontece domingo, às quatro e meia da tarde, também no Lindolfo Monteiro. Esses são os jogos dos piauienses no final de semana. E lembre-se, nem sempre é só futebol. O Davi sabe bem disso. Cheguei! Você e e uai!